Tereza, muita gente pensa que só está comigo por interesse. A minha mãe insiste que você... Olha, Fernando, já chega! Sinceramente, se o seu dinheiro vai ser um problema, em vez de ser uma forma de nos dar prazer e satisfação, eu vou ficar pior do que eu estava com o Arthur. Não diz isso. Eu fico impressionada. Por que sua mãe não acredita que você é capaz de conquistar a mulher que você quiser? E olha que eu não sou fácil! Eu sei. E sei que você me ama. E também te amo, porque só pra começar, por eu estar com você... O quê? Minha mãe vai desfazer a sociedade comigo em todos os negócios. E também pretende me desertar. Tudo bem, Lúcia. Eu aceito o seu pedido. Mas eu não sei como eu vou pagar pela sua generosidade e pela sua ajuda. Ah... Por enquanto, me ajudando a cozinhar um macarrão maravilhoso pra animar nós três. Estou disposto até a aprender a fazer macarrão, mas se tiver paciência. Mas é claro. O que acha? De quê? O seu retrato já está quase pronto. Mas eu não vou mostrar até você sorrir... Assim. Como no retrato, Arthur. Porque é assim que você tem que voltar a ficar. Vem. Vamos preparar um macarrão. De jeito nenhum, meu amor. Olha, é uma pena... Que a sua mãe não respeite as suas decisões. E trate você como se fosse uma criança dando castigos quando você não faz o que ela quer. Eu disse isso pra ela. Mas, Fernando, você é um homem. E pode escolher o que você quer fazer com a sua vida. Meu amor... Nós temos a lua turquesa. Que foi o que o seu pai te deu. E se for necessário... Nós podemos recomeçar. Você está demonstrando que me ama. Então eu vou lutar do seu lado. Eu vou lutar do seu lado. Agora você é minha, Tereza. É minha prisioneira. Eu sou. Tereza. Não. Ai... 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 Me perdoa. Me perdoa, por favor, meu paizinho. Você sabe. Você sabe que eu te amo. Que eu te amo muito. Ai... Ai... Meu paizinho. Ai... 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 Eu quero as minhas coisas. Por favor, me avise que horas o Fernando não vai estar e que você vai sair para eu buscar as minhas roupas. O Fernando não está ficando aqui. Espera que eu acredite. Você espera o pior de mim. Mas eu juro pela vida da minha mãe que eu não passei nenhuma noite com o Fernando. Acredite. Eu não te traí, Arthur. Antes de tudo, eu fui muito sincera com você e eu disse que você tinha que mudar para nós continuarmos juntos. E como eu não fiz o que você queria, que era aceitar o dinheiro do Fernando, você escolheu ele. Ontem foi muito clara, Teresa. Disse que escolhia ele ou o dinheiro dele dando mesmo. A questão é que você repetiu o que era o divórcio. Nós já entramos em um acordo sobre isso e as questões do escritório. Agora só me diz quando eu posso tirar as minhas coisas daqui. E para onde você está indo? Para este endereço. Estou te passando para que mande para lá o pedido de divórcio e qualquer outro assunto legal que tivermos que resolver. Você alugou uma casa nessa região? Não, não aluguei nada. Eu estou na casa da Lúcia. Arthur, você está indo morar com a Lúcia? Como é possível você ter acabado de sair dessa casa e já ter ido morar com aquela mulherzinha? Não, você está enganada, Teresa. Eu não sou como você que tem dois relacionamentos ao mesmo tempo. Mas foi você que acabou de me dizer que está indo morar com a Lúcia. Eu disse que eu estou na casa dela. E se eu aceitei o convite foi porque ela está demonstrando interesse em mim. E eu estou disposto a me aproximar dela assim que saírem os documentos do divórcio. Tudo bem. Então hoje mesmo eu vou providenciar esses documentos para nossa relação acabar de uma vez por todas. Está ótimo. Posso entrar para pegar minhas coisas ou volto depois? Pode ficar à vontade. Não sabe como eu agradeço por me deixar ficar com Arthur aqui na sua casa? Eu estou feliz em fazer isso, Luisa. Primeiro porque eu sou sua amiga. E você estando aqui eu vou poder garantir que esteja atento. E segundo porque eu vi o Arthur até há pouco tempo como seu irmão. Mas eu aprendi a gostar dele. E eu fico triste pelo que ele está passando. Ele é um homem tão bom. Fico emocionada de ouvir você falando assim do meu irmão. É verdade. Além disso, tem uma coisa que eu não te contei. Vem cá. Que coisa? É que teve uma noite em que o Arthur estava meio bêbado e me deu um beijo. Sério? É. E eu não sei o que você vai achar disso, mas eu acho que eu gosto dele. Então eu vou torcer para que aconteça alguma coisa entre vocês dois, Lúcia. Para o meu irmão parar de sofrer pela Teresa. Quer dizer então que o Arthur gosta de você? Não, Lúcia. Isso não. Ele me beijou. Me confundindo com a Teresa. Alô? Lúcia, é o Fernando. Desculpa incomodar, mas eu quero falar com a Luiza e não sei onde achá-la. Na verdade, não acho uma boa ideia. Só um minuto. Eu vou para o quarto. Depois do que aconteceu ontem, melhor não vê-la. Quer fazer ela sofrer mais, Fernando. Olha só. A casa em que moramos é dela. Você sabe bem que foi da família dela por muito tempo. Ai, mas a Luiza já disse que não quer mais. Não queria compensá-la pelo que você fez. Isso só ofende mais. Por favor, eu comprei a casa para eles. É justo que fique com ela. Se ela não quer me ver, tudo bem. Mas pelo menos diga que vou deixar todos os documentos prontos para ela assinar para a casa ficar no nome dela. Isso é por culpa. Mesmo que você não entenda, no inconsciente a esperança se nega a ser feliz. Mas por quê? Por que acha que o filho está sofrendo por culpa dela? O que podemos fazer para ajudá-la, Heitor? Eu não suporto vê-la sofrer e senti-la cada vez mais inquieta, nervosa, distante de mim. Talvez deva falar com ela sobre a possibilidade de fazer terapia. É. Talvez seja bom nós dois fazermos. Eu também estou angustiado. Eu confesso que não sei mais se a esperança me ama ou se... aceitou ser minha esposa só para dar um pai para o filho dela. Rubens. Eu vou chamar a polícia. Se quiser chamar a polícia, chame. Mas essa pode ser a sua última oportunidade de ver o seu filho. Você está com ele? Está com ele? Não. Eu já disse. A própria polícia parou de me investigar porque eu não tive nada a ver com o desaparecimento dele. Mas então por que você disse que eu poderia vê-lo? Porque eu estou investigando por conta própria. E acho que tenho pistas sobre o nosso filho. E por que você não avisou a polícia, Rubens? Porque a vida do bebê correria perigo. E então? O que? O que pensa em fazer? Eu tenho certeza de que posso recuperá-lo. Ai, Rubens. Rubens, por favor, faça isso. Eu juro. Eu juro que se recuperá-lo eu vou ser grata a você para sempre, por favor. Rubens, eu juro. Não, não, não. Esperança. Eu não vou fazer isso em troca da sua gratidão. Eu prometo que você vai ter o seu filho de volta. Mas em troca vai ter que deixar o Hernan e voltar comigo. Você ainda não terminou? Não se preocupe. Eu não vou demorar. Eu acho bom. E como posso acreditar nisso? Em breve eu vou ter uma prova. Pense, Esperança. Esse filho é nosso. E você só se casou com um médico para dar um sobrenome a ele. Não, não, não. Não é verdade. Eu me apaixonei mesmo pelo Hernan. Não, não repita isso. Você me ama. E se quer mesmo que o seu filho apareça, pense em nós dois. Eu te amo, Esperança. Eu sempre te amei. E você e eu ainda podemos ter uma família feliz. Nos afastarmos de tudo e começar de novo. O Rodrigo, você e eu. Eu te amo. Eu te amo. Amém. Amém.